Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Montanha no Oceano, Meditação e Compaixão no Budismo e no Cristianismo. Por, Jean-Yves Lalloup. No extremo oriente, a montanha simboliza tradicionalmente a meditação, e o oceano, a compaixão. Relembrando os princípios da meditação como recolher-se, rezar, encontrar a paz em si, colocar-se em contato com o silêncio fundador, e os princípios da compaixão como ajudar verdadeiramente, amar o outro, ser fraterno, partilhar conscientemente, doar. Jean-Yves Lalloup constrói aqui uma notável reflexão sobre os eixos essenciais tanto para o budismo quanto para o cristianismo, distinguindo suas divergências, suas semelhanças e suas complementaridades. Esta obra coloca à disposição aquilo que poderia ser uma espiritualidade ecumênica inscrita numa ética moderna. À luz dos ensinamentos do cristianismo e do budismo, Jean-Yves Lalloup propõe-nos uma verdadeira arte de aprofundamento interior para uma ação justa, amorosa e sábia. Trecho da obra Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!